A primeira edição do Bicicletando levou centenas de participantes às ruas de Farroupilha na noite desta quarta-feira. Mais de 200 ciclistas estiveram percorrendo ruas centrais e conferindo a decoração natalina. A concentração dos ciclistas ocorreu no Largo Carlos Fetter, de fronte ao palco multiuso. Pontualmente, às 20 horas, o passeio teve o seu início. O trenó com os Papais Noéis esteve à frente conduzindo o grupo. O Bicicletando foi um projeto criado pela Secretaria de Desenvolvimento, O Econômico, Turismo e Inovação de Farroupilha. Exatamente, Leandro, telespectadores da TV Serra. É um projeto diferente que busca aí com que a comunidade se envolva através do esporte também, uma prática importante para o desenvolvimento da nossa saúde e qualidade de vida, mas que a gente também possa viver o Natal em Farroupilha, em comunidade, buscar, junto do poder público, opções de lazer, opções diferentes e que a gente possa realmente explorar essa bela decoração de Natal, onde o prefeito Feltrinho, o nosso vice, Jonas Tomazini, realmente nos colocaram lá desde o início do ano como prioridade a gente fazer um belo Natal em Farroupilha. E quem sabe lá na frente, Leandro, que a gente possa, daqui a alguns anos, plantar uma sementinha para que Farroupilha se torne o segundo destino mais visitado do Natal no Rio Grande do Sul. Ou seja, uma iniciativa o Bicicletando, a questão da saúde e também a questão de conferir, de apreciar a decoração natalina que está posicionada em Farroupilha. Aliás, Farroupilha está muito bonita. Não, exatamente, Leandro. E até mesmo pela nossa rotina diária, muitas vezes a gente passa pelas decorações de Natal, mas acaba não se atentando tanto a como está bela a nossa cidade. A partir disso, o Bicicletando vem com uma expectativa que a gente possa, realmente durante o exercício, que faz realmente bem para a nossa saúde, a gente possa admirar as belas decorações de Natal que foram montadas com muito carinho pela equipe da Prefeitura e também em parceria com empresas privadas que foi feita a contratação. Projetos desta magnitude, desse perfil aqui, tendem a acontecer de uma forma mais frequente. Esta é a visão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, fomentar o turismo? Não, exatamente, Leandro. O que a gente vê, e a secretária Regina sempre nos coloca isso, que o poder público não tem a capacidade por si só de desenvolver quaisquer que sejam as ações do turismo em si, mas sim promover um ambiente favorável ao turismo. Quem faz o turismo é a comunidade, são as pessoas de Farroupilha, os nossos farroupilhenses e também, claro, obviamente, a parceria com a iniciativa privada para que a gente consiga desenvolver cada vez mais o turismo na nossa cidade e região. O Matheus vai pedalar ou vai acompanhar de uma forma diferente? Então, Leandro, hoje, até mesmo pela organização do evento, eu estava já com a bike pronta, mas o pessoal me segurou. Até porque você é professor de educação física. Exatamente. O pessoal, inclusive, me cobrou que a gente fizesse exercícios juntos, mas, infelizmente, pela organização do evento, a gente vai estar mais no apoio e não vai poder participar efetivamente do pedal. Perfeitamente. A cidade está linda, está encantada. E como é bom compartilhar esse momento de alegria e integração com o nosso querido povo farroupilhense e com mais alguém que esteja aqui também, de repente, de outra cidade. O Papai Noel está aqui para trazer a mensagem de um Feliz Natal, de paz e amor. Mas não nos esqueçamos da data do Salvador, o Menino Jesus, que seja com cada um de nós, com cada um de vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto